Então, eu conheci o curso porque eu achei o livro, fiquei sabendo do livro, fuçando a internet mesmo, e em seguida eu comecei a praticar, porque é um livro muito prático, que diz pontos, fala sobre, especificamente sobre dor, e eu comecei a testar e aí eu fiquei maravilhada, porque é incrível, os resultados são imediatos, eu nunca vi nada parecido no tempo que eu já tenho de estudo, enfim, eu falei, eu preciso fazer esse curso, porque tinha algumas lacunas a serem preenchidas, eu não estava conseguindo reproduzir alguns resultados, então eu precisava fazer esse curso imediatamente, tem uns 4 meses que eu estou em contato com essa técnica, e aí eu vi que ia ter o curso em Lisboa, então eu pensei, bom, é o mesmo idioma, né, português, eu preciso fazer, então já comprei passagem, inscrevi, enfim, não sabia que vocês iriam até o Rio, né, que pra mim vai ser ótimo, se começar até agora, é muito mais fácil, mais rápido, mais barato. E valeu a pena vir até cá? Valeu muito a pena, valeu cada centavo, cada noite mal dormida, enfim, foi incrível, tá sendo incrível a experiência, e acho que todo acupunturista tem que conhecer essa técnica, assim, uma mudança, um divisor de águas completamente. Camila, obrigada. Obrigada. Até breve. Até breve. Tchau, tchau.